Nós vamos chamar o Carioca. Opa! O Carioca também entrou nessa aí. Tô curiosíssimo. E vamos ver a apresentação do Carioca aqui no Pânico. O Carioca tá lá no camarim, ele tá preparando a última... Os últimos detalhes. Ô Boleta, você tem já... Eu vou falar pra você que eu acho que o argentino já do que ele ganhou. Do argentino levou essa? O argentino fez um negócio bem difícil. Ele mandou bem, velho. Mandou muito bem. Ó o Carica aí, ó. Muito bem. O que é isso? Olha, aparece. Aí está o Carioca, que vai fazer o... Ele é o Carioca mesmo? É o Carioca. É o Carioca. É o Carioca. Carioca. Vamos ver a referência, que é o Fitopaz, que é outro cara muito famoso lá na música argentina. Pode rodar aí o VT. Gra, 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 gra. Já não sabe a pecado. Gra, 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 gra. E depois de chover Um relâmpago vai Deshacendo a oscuridade Com versos que antes Deve ser Morirá Ayer Julieta denunciava Romeo Por malos tratos Em o juzgado Quando se acuesta A razão e o deseo Chueve Sobremocado Então, esse cara é o Fitopaz Que é um cara muito conhecido, muito famoso Na Argentina E o carioca agora vai imitá-lo Banda Viva a Noite Carioca Fitopaz Vamos, amigo Banda Viva Não se adapta No frio Chueve sobre mojado Blá, 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 blá Los violadores Abriam o cielos jardines Chueve sobre mojados 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 Los tratos em o chucados Chueve sobre mojados Cuando se acuesta La razão e o deseos Chueve sobre mojados Chueve sobre mojados Bla, 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 blá, 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 blá Chueve sobre mojado 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 O Emílio... Muito bom! Vai ser difícil, hein? Deixa eu respirar um pouco Muito obrigado Olha, senhoras e senhores Não sei não, hein? Não sei não Olha... Vocês lembram da Copa do Mundo? Eu tô... É... Eu tô confuso Alexia Oi O que que você achou desse... Espanhol aí, desse Fitopaz aí? Fitopaz é meio paraguaio, não é não? Ai, que maldade Então... O espanhol eu não achei bom, não Achei... Achei ruim O resto eu achei muito bom Inclusive essa preguiça, né? Do Fitopaz Que ele tem uma coisa meio preguiçosa assim Meio... Ai, que preguiça de estar aqui Achei muito bom, muito bom Mas o espanhol... Mais ou menos É... Beto Hora Cara, eu achei que ficou ruim igual o cara mesmo O cara é ruim, cara Ele dá umas... É... Não tá nem aí Ele já ganhou o dinheiro dele Parece que tomou o uíde, né? Parece que ele já ganhou o cachê e não tá nem aí com quem tá lá Mas eu... Eu... Eu gosto muito do trabalho do Carioca Porque ele pega o timbre do cara É... Com muita perfeição Eu... Eu gosto muito, gostei muito Sim, mas aí a gente tem que ser justo, né? Porque tem que ser o cara que fizer melhor É... O cara que fizer um... Que fizer um equilíbrio melhor Exatamente Porque é difícil ele falar espanhol Exatamente São três grandes imitadores Exatamente São três caras muito bons Sacomani Então, essa imitação é muito difícil Porque você imitar um cara chato Que nem o Fitopaz Ele se acha um bom macate É mala, né? De Buenos Aires, entendeu? É a mesma coisa que você tentar imitar o Brito Júnior Não tem jeito Entendi, entendi Então é muito difícil pra ele imitar isso Isso É boa moral pro Carioca Porque você tá imitando o inimitável Entendeu? Então é muito bom É... Esse comentário foi o melhor Foi o melhor Olha... Eu entendo que vocês tem que pensar agora Numa decisão Já pensei, meu Você já pensou aí? Claro, não tem nem dúvida Já... 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 Já sabe quem... Você, Alex, quer pensar mais um pouquinho? Eu... Eu... Eu já sei Você já sabe? Tá difícil assim Porque eles são muito bons Os três Então é... É dureza Eu vou fazer o seguinte Tem um VT do Poderoso aí? Boa Eu tô com uma dúvida também, sabia? Sei que não interessa muito, mas... É, você não é jurado, né? Você tá com dúvida? Você tá no júri? Tá em dúvida? É que é difícil isso aí Porque aqui a gente tem que ser justo Com certeza Não adianta eu... De toda razão Eu, por mim, votava no brasileiro Eu deixava o argentino lá Mas eu acho que a gente tem que ser justo Correto Aqui Eu votava... Ele mandou bem o argentino